o salve salve galerinha sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal meu game favorito galerinha a gente tá ficando até bonzinho em acho que já tá para a gente começar a fazer live todo dia que vocês acham comenta aí embaixo galerinha se começar deixa o like se inscreve compartilha o sininho para não perder nada bom que não é que para mais um em poder ser normal sem sem correr o conselho cara já tá lá em cima eu consigo e agora era não deu não deu não deu não deu não deu para iniciar outro e não dá para ganhar todas e também não dá para perder todas ou tá o o o o ervit nadando um alfa é isso é pá 5 com Não Passamos hein galerinha Mas não faz tempo que eu não caio bloc e dash Eu caio bloc e dash aí né E lazy tracer E aí 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 É isso aí galerinha Se você curtiu deixa o like se inscreve compartilha e ativa o sininho para não perder nada Tamo junto até a próxima valeu fui